E eu sou muito elogiado, eu não sei porquê, é normal pra mim. É o simbal, muita gente me elogia, a parte tu viste o simbal do Arthur, é inconfundível. Sim, como eu tava falando do Maurício, que tem essa admiração por você e muitos bateras, mas a galera nova geração aí, que toca forró e que estuda e que pretende um dia ser baterista, vê o Arthur e vê o Mastruz como uma referência de inspiração mesmo, de dizer assim, você se inspira em quem, vocês veem quem e tal. A galera vai apontar muito, vão apontar pra você e vão falar do teu nome. Eu queria saber como é a tua recepção e como é o teu dia a dia na estrada, nos palcos. A galera procura você, a galera quer falar contigo, quer tirar foto contigo, quer conversar, quer bater papo. Tu ainda, depois desses anos todos, tu ainda tem gás pra trocar ideia com gente nova? Tu gosta? Como é que tu atende os fãs, a galera que te admira, principalmente os bateras? Tenho, tenho sim, graças a Deus. É uma coisa que eu falei também aqui no começo. Às vezes a gente chega cansado e tal, no camarim, pra começar. Então é o seguinte, a gente chega cansado, aquela cara embirrada e tal, mas a partir do momento que eu chego no camarim, eu boto na minha cabeça que aquilo é meu trabalho. E meu trabalho é estar sorrindo, é atender o público, atender o fã e atender, como você acabou de falar, um batera, né? Isso é muito gratificante pra gente, chega demais, com certeza. E eu sou muito elogiado, eu não sei porquê, é normal pra mim. É o simbal, muita gente me elogia, a parte do simbal do Arthur é inconfundível. Tem gente que conhece só e escuta. Eu vou prestar atenção depois, vou prestar mais atenção. Às vezes eu tô assim, ei, Arthur, mas como é que ele tem o simbal? Eu digo, mas não tenho certeza. Mas pra eles é, entendeu? E os fãs entram, procuram os cantores e tal, aí eu sou muito velho e vários DVDs. Sou muito velho. Na banda, né? É, esqueci de falar, muitos velhos, na banda, gente. Aí, não deixa de ser gratificante. Às vezes eu até pergunto, vamos bater uma foto, eu digo, eu? Eu digo, é, Arthur, é da hora. Teve um dia que eu passei até uma vergonhazinha, eu falei, ei, dá pra você bater uma foto? Eu digo, dá. Eu fui abraçando o cara, não, é você que vai bater, eu aqui que cantou. Eu também. Devemos bater uma foto, eu digo, como eu bater com você, ou eu vou bater? Mas, é gratificante, muito bom. O que é que tu escuta, tu falou do simbalo, isso é dos bateristas, isso é dúvida dos bateristas, né? Mas o que é que tu escuta mais, assim, quando a galera te procura? Justamente isso é pelo tempo que tu tá lá, tipo assim, tu é uma figura carimbada do Mastruz, que entra e sai uma galera, até porque não troca muito de músico, né? A gente troca muito de frente, acho que troca muito de frente. É, já tem passado alguns cantores e músicos demoram menos, né? Graças a Deus, eu queria até que demorasse os vocalistas também mais, né? Aí pronto, o segredo da gente também é os músicos durarem muito, né? Aí fica aquele entrosamento, aí se torna a banda melhor. Ei, e no Quando Troca Cantor, isso foi só um trechinho do nosso bate-papo, eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima, aqui embaixo você assiste outro corte, se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima, e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando, tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu! Tchau! Tchau!